Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça com o nosso bondoso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos. Sou aqui do canal Vitrínico, Tricô e Crochê. Na aula de hoje, nós iremos aprender essa linda capa para panela elétrica ou panela de arroz, tá? Durante a aula, eu ensino para você fazer ela do tamanho que for necessário. Ah, eu tenho uma panela que só tem 5 xícaras. Ah, eu tenho uma panela que tem 12 xícaras. Essa aqui é de 10 xícaras. Ah, a minha panela é de elétrica, mas ela é de feijão. Serve? Serve? Ah, ela é uma fritadeira. Serve? Também serve? Também. Só você seguir o passo a passo. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, inscrever-se, dar aquele joinha com vontade, deixar aí seu comentário. Não deixa para deixar isso no final do vídeo, não, porque talvez você possa esquecer. Então, já aproveita pelo menos o like, já deixa agora no início do vídeo. E se você ainda não segue o meu perfil lá no Instagram, aproveita, segue meu perfil lá no Instagram, que é arroba Leila Vitrínico e Tricô Crochê. Se você fizer qualquer peça aqui pelo meu canal, manda lá para mim no direct do meu Instagram, que eu terei o maior prazer em repostar a sua peça lá no meu stories, tá bom? Então, meninos e meninas, para confeccionar essa linda capa, nós iremos gastar apenas 330 gramas de barbante no fio 6. Eu vou usar a cor salmão e o azul marinho dos nossos parceiros aqui do canal, os Barbante Soberano. Se você quiser adquirir os Barbante Soberano, o link para a compra está aí na descrição do seu vídeo. A agulha que eu irei usar é a 3,5. Ela é compatível com o meu fio e compatível com o meu ponto. Então, como eu sempre falo para você, use a agulha que seja compatível com o seu fio e compatível com o seu ponto. Vou usar também uma flocata vento modificada para aplicação. Vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo e duas rolinhas também. Quem já acompanha o canal, viu que já temos a aula do galão de água e a capa também do liquidificador. Então, dá para montar um joguinho lindo aí de 3 peças para a sua cozinha. Deixar a sua cozinha linda. E se você trabalha com vendas, olha só que opção maravilhosa para você implementar aí no seu catálogo de vendas. Então, meninos e meninas, vamos parar de conversa? Pega o seu material, vem comigo, bora crochetar. Prontinho. Vamos dar início a nossa capa para panela elétrica ou panela de arroz? Você vai iniciar com um cordão de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai fechar esse anel com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Você vai ficar assim. Vai subir três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Vai laçar sua agulha e dentro deste anel, você vai fazer mais 17 pontos. Ou seja, você vai ficar com um total, contando com essas três correntinhas, de 18 pontos altos. E vai finalizar a sua carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho. Prontinho. Feito aqui, você fechou, fez as três correntinhas, mais 17, ficou com um total de 18, fechou na terceira correntinha. Agora, você vai subir três correntinhas, que equivale ao seu ponto. E no mesmo espaço, você vai fazer mais um ponto alto. Vai fazer dois, duas correntinhas. E no mesmo espaço, vai fazer mais dois pontos altos. Formaremos, assim, um leque. Um e dois. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Vai pular um, dois, vai até o terceiro e vai fazer um leque novamente. Fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, todos no mesmo local. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pula um, dois, vai um terceiro e vai repetir o leque. Então, este vai ser o padrão desta carreira. Você vai ficar com um total de seis leques. Vai finalizar a sua carreira, após você ter feito um leque aqui, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Feito o leque aqui, duas correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E nós voltamos. Prontinho. Já finalizei aqui a minha carreira, tá? Com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminhei pra dentro do meu leque e já subi o meu leque. Subi três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Aí, agora, você vai fazer duas correntinhas. E nesse espaço de duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Passa novamente para o leque, onde você vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Formando assim o seu leque. Então, esse vai ser o padrão da sua carreira. Aonde tem leque, você vai continuar fazendo o seu leque. Vai fazer duas correntinhas, no espaço de duas correntinhas, você vai colocar dois pontos altos. Duas correntinhas e passa para o leque novamente. Vai fazer esse mesmo processo por toda a sua volta. Vai finalizar aqui com um, dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí, eu volto com vocês. Prontinho. Finalizamos aqui a nossa carreira, ficamos assim. Aí, nós já vamos caminhar com um ponto baixíssimo para dentro do nosso leque. Aonde nós iremos fazer outro leque. Vamos subir três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto dentro dele. Duas correntinhas e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Formando assim o nosso leque. Formou o leque, agora, em duas correntinhas. Aí, nós temos dois espaços aqui. Tem um aqui e outro aqui. Em cada um desses espaços, nós vamos fazer dois pontos altos, ó. Um, dois. Duas correntinhas para separar. Passamos para o outro espaço e vamos fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, chegamos no leque, vamos fazer outro leque. Fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Formando assim o leque. Então, o padrão dessa carreira também vai ser assim. A mesma coisa da carreira anterior. O que muda é o quê? Na carreira anterior, você tinha apenas um bloquinho de dois pontos altos. Nessa carreira, agora, você vai ter dois bloquinhos. E a cada carreira, vai aumentando um bloquinho. Porque nós vamos sempre ir aumentando um espaço. Reparem que, na carreira anterior, você só tinha dois espaços. Nessa carreira, nós estamos fazendo dois bloquinhos. E já confeccionando três espaços. Um, dois, três. Consequentemente, na próxima carreira, ao invés de ter dois bloquinhos, nós teremos três bloquinhos. Então, você vai seguir esse padrão. E aonde é leque, sempre vai ser leque. Então, cada carreira, você vai ter seis conjuntinhos de leque. Tá bom? Essa panela que nós iremos fazer, é um padrão de dez xícaras. Tem panelas maiores e tem panelas menores. Então, você pode fazer pra qualquer panela que vai dar. A aula vai dar certinho, tá bom? A receita vai dar certinho. O padrão. É só você medir o diâmetro. Essa panela de dez xícaras, eu medi o diâmetro dela e deu 31 centímetros. Então, eu vou ter que fazer 31 centímetros de diâmetro, ó. Aqui, eu vou medir aqui. Eu não vou medir essa carreira que nós já fizemos. Começamos ali. Daqui até aqui, eu sou com 11 centímetros, tá? Eu preciso ter 31 centímetros. Então, ainda falta isso aqui. Aí, você sempre terminou a carreira, vai medindo. De uma ponta a outra. Até você obter 31 centímetros, tá? Se a sua panela for para dez xícaras. Aí, não importa se você tá usando um barbante mais grosso, um barbante mais fino. Se você tá fazendo com linha, tá fazendo com linha de seda. Não importa. A medida é a mesma, tá bom? Então, você... Ah, a minha panela é menor. Você tira a medida da sua panela, o diâmetro dela na parte de cima, tá? Você vai pegar assim, a sua panela tá aqui. Você vai colocar a sua fica de uma ponta a outra. Aí, você vai ter a noção do diâmetro, da quantidade de centímetros que você precisa pra confeccionar a sua capa, tá? Na minha, no meu caso, ficou 31 centímetros. Eu já fiz 11 centímetros. Aí, eu vou fazer nesse padrão que eu ensinei pra vocês agora, tá? Vou fazer aqui o meu padrão e volto com vocês pra começarmos a fazer o corpinho da nossa capa. Então, bora lá. Prontinho, meninas. Aqui, ó. Já fiz aqui os meus 31 centímetros, né? Eu deixei com 30 porque agora nós vamos fazer a carreira de borda aqui pra dar início ao nosso corpinho, tá bom? Então, bora lá. Bora, vem comigo. Vamos continuar a nossa capinha. Caminhe para dentro do seu leque. Com ponto baixíssimo e suba três correntinhas, equivalente ao seu primeiro ponto alto. Aí, uma, duas, três. Laça a agulha e faça mais um ponto, formando assim um conjuntinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, vá no próximo espaço e faça dois pontos altos. Duas correntinhas, vá no próximo espaço e faça dois pontos altos. Ou seja, esta carreira vai ser toda assim. Você vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Chegou no leque? Não vai ter mais leque. Vai ser dois pontos altos, duas correntinhas e já passa para o próximo espacinho. Você vai fazer isso por toda a sua carreira. Vai finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Prontinho. Já voltei aqui, já finalizei aqui a minha carreira. Tá vendo? Agora, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o espaço aqui de duas correntinhas. Aonde você vai subir três correntinhas, que equivale a seu ponto alto. Vai laçar sua agulha e fazer mais um ponto alto. Vai fazer duas correntinhas e aqui nesse espaço, você vai fazer mais dois pontos altos. Aí, você vai laçar sua agulha e nesse espaço aqui, no próximo espaço, você vai fazer um ponto alto. No próximo espaço, você vai fazer outro leque. Fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Ficando assim. Aí, você vai para o outro espaço, sem correntinha nenhuma. Reparem, né? Faça um ponto alto. E no outro espaço, você vai repetir o seu leque. De dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos, todo no mesmo local. Ok? Ficando assim. Você vai fazer esse processo por toda a sua carreira. Você vai finalizar aqui com um ponto alto e vai finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, nós já voltamos. Prontinho. Já voltei com vocês. Já finalizei aqui a minha carreira. Estão vendo? Já está finalizada. Agora, nós vamos caminhar para dentro do nosso leque e vamos fazer outro leque. Vamos subir três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto e vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer mais dois pontos altos. Tudo no mesmo local, formando assim o nosso leque. Agora, esse ponto alto que nós fizemos aqui, nós vamos pegar ele em relevo. Ó, por fora. Agora, tá vendo? Introduzo a minha agulha aqui, puxo por aqui, puxo o meu barbante e estou com as três laçadas, faço o meu ponto alto. Aí, vai ficar esse desenho bonito aqui. Aí, você vai no leque, tudo sem correntinha, tá vendo? De um leque para o ponto alto, não há correntinha. Aí, vai no leque, vai repetir o leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vá para o ponto alto novamente e faça ele em relevo. Tá vendo? Vá para o leque e faça novamente outro leque. Então, aonde tem leque, vai ser leque. E aonde nós temos o ponto alto, agora vai ser pego em relevo. Ó, mais uma vez. Vou pegar esse ponto aqui alto em relevo. Pra você, meu amigo e minha amiga que está aprendendo agora, não resta dúvida. Ó, pega, laça a sua agulha, introduza ela aqui assim, ó. Olha como seu ponto ficou aqui na agulha, tá vendo? Puxa o barbante, vai dar uma e duas. Ficando assim, certo? Então, este procedimento aqui, na minha capa, o corpo dela, ela é 20 centímetros, tá? 21 centímetros, desculpa, 21 centímetros. Aí, eu vou fazer daqui, ó. Não vou contar aqui do leque, eu vou contar já daqui, ó. A hora que ela carreira que nós fizemos de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Então, eu vou contar daqui até completar os meus 20 centímetros, tá? Eu vou trabalhar neste ponto. O leque sobre o leque. O leque sobre o leque. Onde tem leque, vai ser leque. E onde nós temos o ponto alto, vai ser o ponto alto pego em relevo. Vou fazer isso aqui. Com vocês, pra nós fazermos o acabamento final. E aplicamos a flor, que vai ser a flor catavento modificada. Que o link para confeccioná-la está aí na descrição. Na descrição também, tem um link com a playlist de várias flores que você pode escolher e ornamentar o seu trabalho. Então, vou fazer aqui os meus 20 centímetros e já volto com vocês. Prontinho, já voltei aqui com vocês aqui, ó. Na minha capinha para panela elétrica, panela de arroz, né? Já finalizei aqui, ó. Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no barbante salmão. Uma, duas, três, quatro no barbante azul marinho. E mais três no salmão. Aí, deu a medida certinha da minha capa, tá? Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira de acabamento. Em qualquer um dos leques, tá? Você vai fazer outro leque. Aqui no meu caso, eu não começo com amarrando o barbante. Eu coloco a laçada assim na agulha. Laço a minha agulha. Venho aqui e faço, ó. Três laçadas, tá vendo? Faço uma, tiro uma, tiro a outra. Ficando com o meu ponto alto aqui de início. Quem não gostar de fazer assim, não quer, não sabe, pode amarrar o seu barbante e subir três correntinhas. Que equivale também ao seu primeiro ponto alto. Aí, aqui, nós vamos fazer um leque de três pontos altos. Aí, fiz três pontos altos. Aí, agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e fazer um picô. Aí, eu venho aqui e faço novamente três pontos altos, completando o meu leque. Ok? Feito isso, aquele ponto alto que nós estávamos pegando em relevo, você vai vir aqui assim e vai fazer um ponto baixo em relevo. Ó. Sem correntinha também. Passa para o leque e repita o leque. Faça três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E o seu ponto picô. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui, ó. Pega o ponto baixo. O ponto alto, você vai pegar ele em relevo. Faça um ponto baixo em relevo. Tá certo? Aí, vai de novo aqui e faz o leque. Três pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto, baixo em relevo, pra vocês não restarem dúvida. Ó. Uma, duas, três correntinhas. Volto, faço o meu picô. Faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vou no meu ponto baixo e pego ele em relevo. Prontinho. Ficando assim. Então, é isso, essa carreira é o nosso bico de acabamento. Vou fazer ela em volta de toda a minha carreira. Finalizar, eu vou aplicar aqui, ó. A minha flor catavento modificada. Vou aplicar ela bem nessa faixa azul. Eu venho, vou terminar minha carreira e venho aplicando a flor juntamente com vocês. Então, bora comigo. Vem crochetar comigo. Prontinho. Voltei com vocês. Olha só. Já terminei aqui, já fiz toda a minha carreira. Já coloquei a minha planchetinha aqui embaixo, pra eu poder colar junto com vocês a nossa flor. Então, eu vou posicionar ela aqui nessa faixa azul, tá? Em qualquer lugar. Vou posicionar a posição que eu quero, que ela fique aplicada. Assim. Já estou aqui com a minha pistola de cola quente aquecida. Aí, eu vou pegar minha folhinha. Vou colocar cola nela. Cuidado, pra você que está iniciando agora, não se queimar. Solto ela. Apliquei. A minha flor, eu quero juntinho dela. E a minha outra folha, eu já vou aplicar ela. Prontinho. Já está aqui, ó. Aplicado. Agora, nós vamos aplicar a nossa flor. Olha só. Tá vendo? Já apliquei. Agora, a gente vai e aplica direitinho. Tá? Muito simples. Você usar a cola quente. Aí, você vê onde ainda está faltando colar. Coloca os seus pinguinhos, tá bom? Ah, Leila. Não quero colar com cola quente. Eu quero usar fio de seda. Pode usar. Ah, eu não quero usar fio de seda. Quero usar cola pano. Pode usar. Use a cola que melhor se adequa ao seu trabalho. Tá bom? A sua pessoa. Prontinho, meninas e meninos. Está aqui, ó. Está prontinho aqui o nosso trabalho. Tá bom? Agora, eu vou colocar na minha tapinha, na minha panela. E vou mostrar pra vocês. Tá? Já vou deixar a foto pra vocês verem. Ok? Então, você que ficou comigo até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece de compartilhar. Se viram nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de aula, também. Deixe aí, também, no seu comentário, também. Tá? Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Aquele famoso sininho. Deixe ele ativado. Porque toda vez que tiver novidade aqui no canal, você será notificado pelo YouTube. Fique com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Fique agora com as fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.